É que as pessoas não gostam, eu não sei por que isso, poxa, o brasileiro é uma criatura surreal, é um povo feliz, é um povo que eu amo, mas como é que pode? Elas não gostam de falar o que fazem, você já viu uma roda de amigo, um dos amigos falar o que faz, falar do trabalho? Poxa, não tem, é raro, é raro alguém falar, não, eu trabalho com isso e isso e isso, eu ajudo esse certo tipo de pessoa, caraca, eu faço isso, você não faz, provavelmente, 95% das pessoas não fazem isso, poxa, se você não fala do que você faz, se você não fala do que você trabalha, quem que vai falar? Se por acaso você vê alguma coisa, faz alguma coisa, poxa, você tem vergonha de falar o que você faz? Como assim, poxa, como assim, cara? Não entendi, ricos amam falar o que fazem, incomoda ouvir eles falando o que fazem, incomoda, e daí? Quem não quiser, saia, quem não quiser, sei lá, para de seguir, se desescreva, poxa, ele não tá nem aí, eu vendo isso, eu ajudo esse certo tipo de pessoa, até porque se ele não falar, ele vai ser o que? Ele vai ser um hipócrita, ele vai ser um cretino, ele vai ser uma pessoa que deixou de, tipo, ele deixando de falar, sei lá, ajuda esse certo tipo de pessoa, ele vai deixar de ajudar várias pessoas e vai ser um cretino, se é uma pessoa ruim, ele vai deixar de ajudar, então ele tem que falar, falar, falar. Você sabia que quanto mais rico a pessoa é, mais a pessoa ajudou, esse rico ajudou, quanto mais rico ela é, se não for nenhum golpe, né, que sair dos 100%, sair é 1%, se não for nenhum golpe, nem um cara que deu uma mega cena, nem um cara que, sei lá, deu um golpe no baú, fez alguma coisa extraordinária, extraordinária no mau sentido. O que é que acontece, 99% é que ela ajudou muitas pessoas para estar ali, você quer ganhar um milhão de reais? Ajude um milhão de pessoas, eu garanto que você não vai ganhar só um milhão de reais, uma pessoa não vai dar um real só para você, uma pessoa que você ajudou, vai dar muito mais, mesmo que desse um milhão desse 1 milhão de reais, não dê nem um milhão de reais, não dê nem um real para você, não dê nada para você, as outras vai dar muito mais, vai dar 10, vai dar 20, vai dar 100, vai dar mil reais para vocês, para você. Posso falar para vocês, porque estou falando para vários, vários aqui, é louco, porque, tipo, praticamente eu estou aqui sozinho, praticamente, e eu estou falando, sei lá, milhares de pessoas aí. E é isso aí, gente, vamos nessa.